Música Foi chegado e foi vencendo em a bandeira do curral Foi chegado e foi vencendo em a bandeira do curral Pois faz a banda meu ao pé e fala a bandeira da mão Pois faz a banda meu ao pé e fala a bandeira da mão Foi pra poder abençoar a morada da criação 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 Amor a graça de você É uma pouca, é uma tênis E ainda vou faltar você Com a pouca, é uma tênis E ainda vou faltar você Quem quer me comentar, recar Me cobre, eles vão abandonar Se é bendito, nem dá recar Me cobre, eles vão abandonar Eu te solte com o amor E se é ladinho em todo lugar Eu te solte com o amor E se é ladinho em todo lugar Eu te amo renda pra seu dom 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 O Senhor é que se bateu, e que ele vai cantar todo o dia Apergai com meu divino, e pra dentro de suas filhas Apergai com meu divino, e pra dentro de suas filhas O Senhor é uma criação, abençoada por Jesus O Senhor é uma criação, abençoada por Jesus Pois a venta é de cheiro ao céu, pra leu a casa como as coisas A venta é de cheiro ao céu, pra leu a casa como as coisas O Senhor é uma criação, abençoada por Jesus 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 O Senhor é uma criação, abençoada por Jesus